Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Hum, não são tantos assim É brincadeira? Como é que você vai ler doze livros no fim de semana? A Princesa Celestia com certeza acha que eu consigo ou não me daria essa tarefa Não pretendo desapontá-la Bom, espero que você não pretenda dormir também Pensando bem, Spike, por que não tira o dia de folga? É mesmo? Por que não? Estes livros vão me manter ocupada por um bom tempo Hum, tenho mesmo uma longa lista de coisas que estou doido pra fazer Tocar o nariz com a língua Hum, feito Tocar bongo com a minha barriga Feito Cheirar meus pés sujos Hum, feito Hum, até que não demorou tanto quanto eu pensava My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza Agora é certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim O que fazer? O que fazer? Ah, um passeio de balão Spike, as suas ordens Ah, um passeio de balão Fulga 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 Ufa, essa foi por pouco. Se eu não soubesse das coisas, eu podia jurar que estou no meio da escura e assustadora floresta livre pra sempre. O que foi isso? Qual é, Spike? Só porque está na floresta cheia de animais selvagens e perigosos, não significa que vai ver um deles. Ah! Ah! Venham me pegar, suas criaturas! Corre! Eu estou correndo, estou correndo! Ah! Ah! Nossa, Applejack, você foi incrível! Você lançou aquelas pedras neles como se fossem foguetes. Pá, 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 pá! Salvou minha vida! Você salvou a minha vida! Ah, não por isso, Spike. Bem, é melhor voltarmos. Puxa, que sorte que você estava aqui. Ah, por que você estava aqui? Eu vi o balão no ar sem ninguém nele e vim aqui investigar. Você deve ter feito o mesmo. Ah, bom, é... Eu também estava investigando o balão quente em fuga e... Agora que o mistério foi resolvido, vamos cair fora daqui, hein? Você deve ter feito o bimbo? Eu já tento ficar ЮMinnékar.